Bom, agora com um pouquinho mais de calma, estou dando uma olhada aqui no carro, no dia seguinte de manhã, onde eu dirigi de Leipzig até aqui, na cidade do interior de Dresden, e é um Corsa, muito bom, é bom de dirigir, é manual, só que tem algumas informações que eu passei a perto, tudo em alemão, depois eu consegui traduzir o computador, olha que interessante que está aqui, eu não tenho a menor ideia para que que é isso, como usar, mas eu acredito que seja uma obrigação em caso de acidente ou alguma eventualidade eu ter que sair usando isso, então o que tinha também aqui as informações do carro, o contrato, todo em alemão, obviamente não entendi nada, mas assinei, vamos em frente, algumas informações aqui do painel e passei um apertozinho no começo, sem GPS, seguindo as placas e Deus ajuda né, muito show, excelente experiência aqui, valendo muito a pena, gastei em torno de 800 a 900 reais aqui alugando esse carro, acho que combustível vai dar em torno de 900 talvez, isso aí, vou devolver hoje no aeroporto de presto.